Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone, estou aqui na casa do Woodson, uma pessoa gente boa, ele que faz uns aviões bacanas, uns aviões bem legais mesmo, todo estilo, se você quiser um avião pessoal, só falar com ele que ele faz, e fica muito mais caprichado do que os profissionais aí da área, inclusive ele está com um avião grande, eu vou estar mostrando para vocês, vou tirar uma foto, vou estar postando para vocês aí, se você quiser apanhar, ele é o... depois eu vou deixar a marca para vocês aqui, é um avião grandão, bacana, ele parece ter um avião assim original mesmo, o de verdade. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, há tempos atrás o Spark estava com um probleminha, estava com um probleminha, aí é o seguinte, o probleminha de estar clicando, né? Aí eu, por um tanto mexer, eu descobri que o problema é hélices, o que acontece? Eu comprei várias hélices, até tem uma aqui que eu estou mexendo aqui, comprei várias hélices, e não deu certo, ele continuava a clicar. Para essas aqui lá na... no AliExpress, está vendo? Comprei várias hélices, olha, comprei várias, tem um monte aqui. E ele continua clicando do mesmo jeito, pessoal, está vendo? E agora, já vem, tem umas outras pretas também aqui, olha, mesma coisa. Fiquei com elas para mim de presente. Aí eu verificando lá, o KVKF Drone, ele me falou que essa hélice aqui, ela é top, ela chegou para mim, eu vou estar fazendo um unboxing aqui, mostrando para vocês, e logo em seguida eu vou estar fazendo um voo e mostrando para vocês, isso porque o Spark, pessoal, é o único drone top, ele tem o cooler, né, e é muito bom. Então, pessoal, olha aqui, chegou as hélices, olha aqui que top, vou abrir, estou mostrando para vocês aqui. Dizem que essa hélice aqui, ela é dez vezes melhor do que a original. Se ela for boa, eu já vou estar no vídeo, eu vou estar falando para vocês, o que eu acho dessas hélices, para você estar adquirindo, olha só. Ela tem menos ruído também, olha aqui. Vamos ver, vamos ver como é que abre ela aqui. Vou passar o estilete aqui, que fica melhor disso, está bem, está bem melhor. Vamos ver, na primeira vez que eu estou vendo uma S dessa de perto, olha que top. Ela vem com isso aqui, olha, com esse saquinho, deixa eu ver se vem dois, olha, vem dois, hein, que top. Deixa eu ver, dois não, isso aqui é manual. Olha, o manual da, dessas hélices, essa é o Master Ice Cream. Olha só que top. Olha aqui, ó. Então, essas hélices, pessoal, elas não dobram, não. Igual a do Spark, não dobra, não, está vendo? Uma construção, assim, muito bonita. Ó, top. Eu vou até fazer um, no meu case lá, fazer um rasgadinho lá, para estar colocando elas. Eu acho que com isso, elas mantêm bem no ar e não fica clicando. Bom, está aí, pessoal. Tem várias cores, hein. Tem várias cores dessas hélices. Vou só arrumar um lugarzinho para colocar ela. Estão dentro do case mesmo, né? Então, pessoal, está aí essas hélices que eu comprei. Eu vou fazer um teste. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um teste. E mostro para vocês. Ela tem uma marcação aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Está vendo? Ela tem uma marcação aqui. Isso aqui deve ser do mais, né? Aquela pontinha. E aqui tem outra marcação também. E essa daqui é sem a marcação. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer um voo daqui a pouco. Vou estar mostrando para vocês essas hélices aqui, ó. Master Ice Cream. Segundo o fabricante, é uma hélice muito boa. Dez vezes melhor que a original. O preço não é muito caro, né? Se for legal, eu vou estar mostrando para vocês. E você está fazendo um vídeo. Então, acompanha o vídeo aí, pessoal. Abraço. Acompanha o vídeo. Olá, pessoal. Boa tarde. Seguindo o vídeo aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o drone Spark. Dronezinho muito bacana. Eu gosto muito dele. E hoje eu vou, na continuação aqui, vou testar aqui as hélices que eu comprei. Vou tirar essas aqui, ó. Essas aqui são as originais. Vou colocar aqui. E eu comprei umas hélices novas. Eu vou testar aqui. Conforme eu falei para vocês, eu tinha comprado umas lá na China, bem como no Mercado Livre, e não funcionam de jeito nenhum. E eu comprei umas outras hoje. que são essas aqui, ó. Ela é diferente da outra. A outra, ela é o seguinte. Ó. Essa aqui é a que é assim, ó. Está vendo? Ela dobra. É só um retrátil. Essa outra, não. Vou mostrar para vocês. Estou quitando esse espaço que a gente faz uns vídeos aqui, porque na praça ali, está cheio de pipa, né? E esse lugar aqui não tem. Eu já quero estar agradecendo aqui o pessoal aqui da... material de construção aqui na entrada de San Antônio, que me cede esse local aqui. Olha só que bacana. Ela vem assim, ó. Então, eu nunca vou ir com ela, não. Vou testar agora. Ela chama Master Ice Cream. Ó. Ela é assim, olha só. Diferente, está vendo? Vou colocar uma por vez. Acho que vou deixar aqui em cima. Está ventando, mas acho que não cai, não. Não. Segurança, eu vou colocar aqui mesmo. Então, eu vou colocando uma por um, para vocês verem. Então, elas têm a marcação. Por exemplo, essa aqui não tem nada, ó. Marcação nenhuma. Então, então, ela vai aqui, ó. Nessa também, que não tem marcação, ó. É um pouquinho mais... É. É igual para colocar, ó. Está bem firme. Só que ela, agora eu falei para vocês. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui. Aí, você está vendo? Essa aqui, ela não dobra, não, ó. Olha, está vendo? Ela não dobra, não, essa hélice. Ó. Não dá nem para guardar junto com o case. Quanto essa aqui, ó. Ela é retrátil, ela dobra. Essa aqui, da Mais Master Cream, ela não dobra, não. Então, vou continuar colocando aqui. Estou doido para ver essas hélice funcionando. Vou pegar a outra aqui. A outra também, não tem marcação, está vendo? Não tem marcação. Então, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui. Eu achei que fosse difícil para colocar, mas até que não. Ó. Tem que achar a posição. Vai girando. Girou. Parece que isso aqui é mais firme para colocar, ó. E ela fica bem mais, mais segura. Vou pegar a outra aqui agora. Ó. É mais fácil de colocar essa aqui. É mais difícil um pouquinho. A outra, ela tem essa marca aqui, ó. Está dando para vocês verem, ó. Está vendo? Essa marca aqui, ó. Que vai ser essa marca aqui, ó. Então, essa vai ser aqui, ó. Está ventando um pouquinho. Mas tem uns 4, 5 dias que chegou essas hélice, e eu não tenho tempo de... Tem tempo, sim, né? Por causa das pipas. Lá em casa também está lotada de pipas lá. E não dá para mim voar lá. Então, eu vou mostrar para vocês a outra aqui, ó. Está vendo? Essa marca branca aqui, ó. Aí ela vai pegar aqui, ó. Na marca branca também do drone. Tem um monte de vídeo que eu fiz desse drone. Eu coloquei o LED, troquei os LED, coloquei aqueles de televisão, né? Aqueles que a gente ganha. E esse aqui é 100 e tanto. Esse aqui clareia muito mais. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho vídeo aí voando com ele, ó. Olha só. Segura. Essas hélice não soltam. Olha para vocês verem. Elas não... Elas não dobram. Vou mostrar para vocês. Olha o LED aqui, ó. LED de televisão. Aqueles LED queimados. Tá bom? Então, chegou a hora da verdade. Onde a gente vai estar fazendo um teste. Eu vou calibrar ele, que tem bem tempo que eu não... Eu acho que eu fiz de vir de outros lugares. E eu gosto muito desse... Desse drone aqui. Se tiver tudo ok, eu vou até estender uma bateria. Então, eu vou calibrar ele aqui agora. E já... Eu já volto com vocês. Cartão aqui, ó. Pia da bateria. Que eu levanto aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ó, certinho. Tá agarrando um pouquinho. Que eu troquei a shell. Coloquei verde. Vou calibrar ele agora. Esperar conectar, né? A luz tá vermelha, ó. Tá vermelha a luz. Ela tem que tá verde para conectar. Ainda não conectou com o drone, não. Ó. Ainda não conectou. Ó, agora conectou. A luz verde. Mais pra cá. Agora deu certo. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Vocês vão ver o que vai acontecer. Essa aqui é a hélice nova que eu comprei. Então, vamos ver qual que vai ser aqui, pessoal. Eu já vou até gravar o vídeo aqui. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Tranquilo, hein, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo o drone, hein? Tá vendo? Abaixa um pouquinho. Tá vendo o drone, hein? Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu tô com... E, ó. É, tá dando para ver, né? Então, eu vou... Fazer uns voos com ele aqui. Toda hora tá me dando uma notificação aqui que... É isso só. Colocar esse cabo aqui. Colocar ele em outra posição. Beleza. Beleza. Aí, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Beleza. Beleza. Vou fazer um voo normal. Ó. É top, hein, meu? Aí, ó. 72 de bateria. Não vou lá na praça que tem soltando pipa lá, ó. Agarrado. Acho que ficou tranquilo, hein? Eu tô filmando aqui e fazendo tudo aqui. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó. Aí, eu acho que acabou aí. Acabou o problema de... De ele estar clicando aí, ó. Vou dar uma levantada nele aqui. Vou passar para o modo esporte. Vou fazer uma... Tomar a busca aqui daqui, ó. Vamos lá. E aí Se inscrevaも Ireland arm dólares e inteireceram. É boa coisa. E aí É boa coisa. Se inscreva aí. O marginal.